Fim de semana Um bom desejo quando recebo pedidos Estou louco pela chamada Pois uma já está da entrada E a outra nos espera Toda a família pulando Tio João vai chamando Tenta, tenta que é bom Tenta, tenta que é bom Toda a família pulada Ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Toda a família pulando Tio João vai chamando Tenta, tenta que é bom Toda a família pulada Ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Fim de semana de novo Cata o Tio João Na maior curtição Aqui só tenho alegria Eu gosto dessa folia Esta foi minha paixão Eu quando rio com todos Eu faço um bom desejo Quando recebo pedidos Estou louco pela chamada Pois uma já está da entrada E a outra nos espera Toda a família pulando Tio João vai chamando Tenta, tenta que é bom Tenta, tenta que é bom Toda a família pulada Ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Toda a família pulando E o João vai chamando Tenta, tenta que é bom Tenta, tenta que é bom Toda a família pulada Ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Eu quando rio com todos Eu faço um bom desejo Quando recebo pedidos Estou louco pela chamada Pois uma já está da entrada E a outra nos espera Toda a família pulando Tio João vai chamando Tenta, tenta que é bom Tenta, tenta que é bom Toda a família pulada Ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Toda a família pulando Tio João vai chamando Tenta, tenta que é bom Tenta, tenta que é bom Toda a família pulada Ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Toda a família pulando E o João vai chamando Tenta, tenta que é bom Toda a família colada ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Toda a família pulando e o João vai chamando Tenta, tenta que é bom Toda a família colada ao telefone agarrada Tenta, tenta que é bom Tenta, tenta que é bom